Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, é um absurdo o que está acontecendo com o Brasil neste momento. Bolsonaro, o presidente Bolsonaro falou e tem que agir com toda certeza, isso não pode continuar. Vêm mudanças por aí, a partir do dia 1º de março. Como assim, Alex? Gente, olha, o presidente Bolsonaro criticou a Petrobras e aí está tomando atitude. A partir do dia 1º de março vai zerar imposto federal no diesel. Mas quais são as consequências disso? Por que logo agora? Bem, o presidente criticou a Petrobras durante a sua live de quinta-feira pela alta no preço dos combustíveis e disse que vai zerar os impostos federais sobre o diesel por dois meses e sobre o gás de cozinha por tempo indeterminado. Gás de cozinha vai ficar congelado? É isso que a gente ouviu? Pois é, o gás de cozinha durante um tempo indeterminado. O presidente Bolsonaro voltou a repetir que a Petrobras tem autonomia para tomar as decisões e que não pode interferir na estatal, porém, sinalizou que o seu governo pode realizar mudanças na companhia, sem citar quais. Antes de continuar, escuta aí o que foi que o presidente Jair Bolsonaro falou na sua live para você entender toda essa situação. Preste atenção no que foi que ele disse. O que foi decidido hoje, né? A partir de 1º de março também, não haverá qualquer imposto federal no diesel por dois meses. Sábado, Tatiana. Então, por dois meses, não haverá qualquer imposto federal em cima do diesel. Por que por dois meses? que nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar esse imposto no diesel. Até para ajudar a contrabalancear esse aumento, no meu entender, excessivo da Petrobras, mas eu não posso interferir, nem iria interferir na Petrobras, se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias. Você tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer. Você vai em cima da Petrobras, ela fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras, a questão de poucos dias, né? Eu não tenho nada a ver com o caminhoneiro. O aumento do preço aqui não tem nada a ver com o caminhoneiro. Foi o que ele falou, o presidente da Petrobras. Isso vai ter uma consequência, obviamente, né? Não tenho nada a ver com isso. É, você ouviu aí palavras do presidente Jair Bolsonaro durante a sua live. Ô Alex, essa mudança, isso vai ser para melhor? E aí? Ele é o presidente, é que manda. Bem, abre aspas, o que é que foi dito? Se bem que alguma coisa vai acontecer na Petrobras nos próximos dias, tem que mudar alguma coisa. Vai acontecer. O que ele quis dizer com isso? Dois meses se aumentam, pelo menos na questão do diesel, do gás de cozinha por tempo indeterminado. O gás de cozinha disparou em todo o Brasil, essa é a grande verdade. Bem, o presidente revelou que a isenção de impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha começa já a partir do dia 1º de março. E aí, ele continuou falando, como você ouviu, se você vai para cima da Petrobras, ele fala, opa, não é obrigação minha. Ou como disse o presidente da Petrobras outro dia, eu não tenho nada a ver com o caminhoneiro. Aumenta o preço. Bem, ele criticou aí a Agência Nacional de Petróleo, como você ouviu. Quero lembrar que na semana passada, Castelo Branco foi ao Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com os ministros Paulo Guedes, a economia e também o Bento Albuquerque, de Minas e Energia, o Tassígio de Freitas, a infraestrutura e o Braga Neto, da Casa Civil, junto com o Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo. Em um evento no final de janeiro, eu lembro que o presidente da Petrobras disse que a ameaça de greve dos caminhoneiros, que buscava pressionar pela redução de preços de diesel, não era problema da estatal, que pratica preços e paridade internacional. Esse é um problema que não é da Petrobras, afirmou Castelo Branco na ocasião. Procurada pela agência Reuters, a agência internacional, a assessoria da Petrobras disse que não iria comentar as declarações do presidente Jair Bolsonaro. Pois é. E hoje, para quem está aí a pá da situação, já está ciente, quem não está, então preste atenção. Hoje, sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a Petrobras confirmou o reajuste dos preços da gasolina e também do óleo diesel em suas refinarias, que ficarão R$ 0,23 e R$ 0,34 mais caros a partir de hoje. Com mais esse reajuste, o litro de gasolina passará a custar R$ 2,48 e do diesel R$ 2,58. Isso aí, saindo das refinarias. Quando chega no consumidor, R$ 4,90, R$ 5,20, enfim, só o combustível, só a gasolina. Em comunicado, a companhia enfatizou que mantém os seus preços alinhados aos do mercado internacional, o que, segundo a estatal, é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido, sem risco de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras. A opção do governo para baixar o preço é mexer nos impostos. O governo federal, no entanto, só é responsável por CID, PIS, PASEP e COFINS. O ICMS é de competência dos estados. No caso do DICE, segundo informações da Petrobras, 23% do preço corresponde a tributos 14% de ICMS e mais 9% de PIS, PASEP e COFINS. É lamentável tudo isso. É um absurdo, porque quando a gasolina aumenta, o diesel aumenta, tudo segue, tudo aumenta também. É um efeito cascata, é um efeito dominó. Agora, o que chama a atenção é que quando o governo fala em baixar o preço do petróleo, o preço da gasolina, do diesel, do álcool, demora para chegar a essa redução nos motoristas, nos consumidores. Mas quando o governo fala que vai ter um novo aumento, ou seja, a Petrobras quando fala que vai ter um novo aumento, isso é automático. No outro dia, já você vai lá abastecer, o aumento já está na cara, já está lá repassado. Mas na hora de baixar, demora dias. Isso é uma verdade que o Ministério Público deveria cobrar, deveria pressionar, porque isso não pode. Quando é para baixar, demora séculos. Mas quando se fala em aumento da Petrobras, é automático. No outro dia, já está hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro, o anúncio foi feito ontem, hoje pode ir aí nos postos de gasolina, que já aumentou. Isso é lamentável. Agora, é um absurdo. Tem que ter uma ação. Vai ter mudanças nos próximos dias, como o presidente Jair Bolsonaro falou. Que mudanças serão essas? Será que vai mexer na política da Petrobras? O presidente disse que isso não é possível. Mas que deve ter mudanças nos próximos dias? Sim, deve. Você concorda com o presidente Jair Bolsonaro, nesse caso, que isso não pode continuar? Eu vou deixar com você agora, tá? Vou jogar a peteca para você, dar a tua opinião, comenta aqui o que é que você acha desse absurdo que é o petróleo, que é o combustível. Ele agora falou que vai ter dois meses de congelamento no diesel, nos impostos e também no gás de cozinha. O gás de cozinha é um grande vilão. Praticamente, é um aumento a cada uma semana, a cada 15 dias. E a gente acompanha isso. É um absurdo também. Tem famílias, milhares de famílias que já deixaram de cozinhar usando gás de cozinha, voltaram para o famoso carvão. É, está muito caro o combustível e agora também o gás de cozinha. Dá a tua opinião, tá? Não vou falar mais nada agora com você. Não esquece, dá um joinha, dá um like aqui. Importante você fazer isso, dá essa morazinha. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui, ó? O nome escreveu, se destacado em vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Para encerrar lá, para encerrar o nosso vídeo, eu lembro que tudo isso que acontece com a Petrobras é para que os acionistas, as pessoas que colocam dinheiro e investem na Petrobras não tenham prejuízo. E aí, quando tem esse aumento, é para tirar justamente o prejuízo em cima do consumidor e passa por acionista. Essa é a política. Quem investe na Petrobras não deve ter prejuízo. Quando há um aumento, eles repassam para o acionista, para quem investe na Petrobras nunca ter prejuízo e ter sempre retorno. É assim que funciona a política da Petrobras. Funciona desse jeito. E mais, o Brasil tem petróleo suficiente para se suprir. Tem petróleo suficiente para todo o país. O problema são as refinarias, que ainda depende, o Brasil depende de refinarias internacionais. E aí, por isso que tem esse aumento, se o Brasil investisse mais nas refinarias, para não depender mais de refinarias internacionais, aí o Brasil não dependeria mais de ninguém. Porque já tem petróleo suficiente, era necessário investir em mais refinarias para não depender de ninguém. E aí o Brasil seria uma potência. E isso depende de uma ação política. E isso deve acontecer. Teria que acontecer. Faz tempo. O problema do combustível, do petróleo no Brasil é grande. O Brasil tem petróleo suficiente. O problema é que falta refinaria para preparar o petróleo. E aí é que entra todo esse problema, porque vem de fora e aí os valores são internacionais. O petróleo vai sempre de acordo com o barril, com o valor do barril, com o valor internacional. Aí é que está o problema. A solução seria investir em refinarias no Brasil para acabar esse problema. Está a tua opinião, tá? Estou lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá, blog Alex Silva. A informação aqui é de primeiro, o principal verdadeiro, a doa quem doer. A gente traz a notícia até você todo dia, o dia todo, para a sua reflexão, para a sua informação. Um verdadeiro resumo do que está acontecendo. E você, lógico, tira as suas próprias conclusões. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL